Fala pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do nosso Fala Campeão, nosso bate-papo com pessoas que se deram bem na vida, que são campeões na vida em todos os sentidos. E aí a gente pula de um peso pesado para um peso leve no peso, mas peso pesado no futebol, que é o Thiago Escuro. Obrigado, Thiago. Que isso, é um prazer. Que hoje é o Head de futebol ou o diretor executivo da Red Bull, um cara muito bem reconhecido, já esteve lá nas nossas Minas Gerais, no Cruzeiro também. Vamos falar um pouquinho disso, para ele contar a história dele aqui para a gente, direto do CT do Red Bull, aqui em Bragança Paulista. Obrigado pela recepção, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo, Sérgio. Prazer te receber. Além de admirador do trabalho, de toda a trajetória, somos amigos, então é sempre bom estar entre amigos. E tomando o Red Bull, né? Isso é mandatório. Na terra da linguiça, Red Bull e linguiça não pode faltar. Você vai chegando aqui e tem Red Bull para todo lado. Não pode ficar energizado aqui durante o nosso bate-papo hoje. Mas, Thiago, vamos, embora pareça redundância, não é começar do começo. Porque, às vezes, a gente fala algumas coisas do meio, outras do final, mas o que eu acho muito legal na sua trajetória, eu acho que todo mundo que gosta de futebol sonha um dia em trabalhar com futebol. Até aquele cara que está no direito e vê futebol, ele quer direito esportivo para estar perto do futebol. E a sua trajetória nisso é um pouco diferente. Eu não sei se todo mundo conhece, eu conheço pela nossa amizade, que você vai e me resolve fazer faculdade de esporte. Conta para nós aí como é que você tomou essa decisão. Conta até da faculdade lá em Londrina. Sim, é isso, Sérgio. Assim como milhões de crianças aí que jogaram futebol, tiveram o sonho de estar dentro de campo, eu fui uma delas. Então, toda a infância praticando esporte, várias modalidades, futebol, joguei futebol de base. E aí, como acontece com milhões também, chegou uma hora que não é bom o suficiente para isso. Está sobrando o cérebro e faltando talento. É isso. Então, isso aconteceu comigo também, mas assim, uma relação com futebol muito forte desde cedo. E aí, naquela transição ali de ensino médio, faculdade, para que lado vai, não vai, eu tinha muita dúvida entre ir para a área administrativa, fazer administração... Morando em Ribeirão, né? Morando em Ribeirão Preto. Fazer administração, economia, que é a formação do meu pai. Eu nunca me vi no campo diretamente, então educação física nunca foi uma opção. Eu não me via naquela posição, acho que não tinha a ver com o meu perfil. E aí, é quando naquelas coisas de manual de vestibular, né? Fica ali olhando para aparecer a situação do curso de ciência do esporte, na época, em Londrina. Duas faculdades no Brasil que tinham, a USP em São Paulo e a UEL em Londrina, Estadual de Londrina, iniciando o curso, espelhado no que a USP já fazia. E aí, estudando um pouco o que é a essência do esporte, um curso de bacharel voltado para esporte de alto rendimento, seja na parte técnica ou administrativa. Então, um curso que se dispunha a formar gestores também, ou treinador, fisiologista... Mas ligado ao futebol mais? É, então, eu tinha essa ambição, né? Mas o curso forma e formou profissionais para diversas modalidades. Então, você tem hoje, por exemplo, o NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento em São Paulo, que deve ser hoje o principal ponto de esporte olímpico, de avaliação, mensuração, ciência do esporte aplicada. É liderado pelo Irineu Loturco, que fez faculdade de esporte na USP. Não, ele fez em São Paulo na USP. Eu o conheci depois profissionalmente. Estou dizendo, você tem, por exemplo, Maurício Barbieri, que foi o nosso treinador, treinador do Vasco hoje, é formado em esporte na USP. Assim como você tem profissionais atuando em marketing esportivo. Legal. Então, é um curso que tanto dentro do campo, quadra, como fora, se dispunha a formar os profissionais. E aí, eu entro no curso com desejo de ir para a área de gestão, desde o início, né? Preferencialmente do futebol. Pô, era um sonho, né, Sérgio? Assim, um mercado... Se hoje é fechado, imagina, eu me formei 20 anos atrás. Nós estamos falando do ano 2000, né? É, eu me formei em 2002. Então, 20 anos atrás, era muito mais inacessível. E aí que eu entro no mercado através do marketing esportivo, trabalhando numa agência de marketing esportivo em São Paulo, a Brunoro e Coco. E depois de formar, já? Depois de formar. Aí é quando eu conheço o Brunoro dentro da agência. E o Brunoro é que me convida para iniciar no Pão de Açúcar Esporte Clube na época. Foi legal porque você sai de Londrina e aparece em São Paulo, né? É, e aí isso foi proposital, porque o mercado do esporte estava em São Paulo, né? Seria muito difícil construir uma carreira em cidades menores. Aí você mudou para encarar a vida. Foi, vamos, vamos desenvolver, vamos buscar a solução. E através do marketing esportivo eu entrei. E aí foram seis meses na agência. O Brunoro seria o diretor do Pão de Açúcar Esporte Clube. E daí também explica essa, a minha construção de carreira foi dentro do ambiente corporativo, apesar de ser futebol, né? Então foram dez anos de grupo Pão de Açúcar, maior rede de supermercado do país naquela altura, mas que decidiu ter um clube de futebol e eu me desenvolvi ali dentro. Aí você sai junto com o Brunoro da agência para ir para o DAX? É, não, isso. Confunda com o Pão de Açúcar Esporte Clube e depois vira o DAX. Eu saio da agência, inicio como supervisor de categoria de base, né? O supervisor é o profissional que cuida, registrar os atletas na federação, logística dos jogos, a organização do centro de treinamento do dia a dia, na época sub-15 e 17. E aí durante esses dez anos que eu fiquei lá, eu fui me desenvolver. Igual no direito, o estagiário que vai para o fórum no começo, né? É isso. A gente fala ralar a barriga no balcão do fórum, né? Você tem que fazer. Tem que remar, né? Ainda mais profissionais, por exemplo, dentro do futebol com a minha origem, né? Assim, eu não fui um jogador, não fui uma referência nesse mercado que supula etapas nessa indústria, né? Então o caminho nosso é um pouco diferente para poder chegar em voos mais altos, né? Bacana. E você teve algum colega de faculdade que hoje está no futebol ou está em algum outro esporte aí também praticando? Tem alguns, assim, tem alguns que trabalham na área, nas marcas, né? Então o Jefferson, por exemplo, que a gente morou junto na mesma república, trabalha na Mizuno hoje. Bacana. O Carlos Eduardo Cadu trabalha com marketing esportivo, atende várias empresas, eventos. Então cada um foi saindo para uma área. E aí tem pessoas que estudaram comigo que estão em diferentes posições dentro do futebol, seja na área de performance, preparação física, alguns são treinadores. Então é isso, o curso tem uma abrangência grande. Grande, é. Como você falou do Barbieri, que formou num curso parecido e está em campo hoje. E eu achei bacana começar por esse lado, Thiago, que foi com você até que eu aprendi isso e gosto bastante, que a partir daí, quando a gente se conhece ali em 15, 16, você além de sair da faculdade de ciência do esporte, você passou a buscar outros cursos de gestão também, né? Fazer curso de gestão do futebol fora do Brasil e foi buscando se especializar cada vez mais nisso também, né? É, Sérgio, porque a faculdade ela traz uma base em qualquer área, né? Depois a especificidade de cada indústria a gente tem que buscar. O curso de esporte dá uma estrutura boa da parte científica do esporte, do desenvolvimento, performance, as modalidades. Mas a parte de gestão ela não era profunda o suficiente para a exigência que começou a aparecer no mercado, né? Então é daí que eu preciso buscar esse conhecimento complementar, então eu fiz MBA em gestão empresarial na FIA, eu era a única pessoa na turma ligada ao mercado do esporte, então eram executivos de diferentes indústrias do mundo corporativo e a partir de um certo momento eu comecei a buscar referências fora, porque obviamente a gente tem aí países e ligas fora daqui muito mais maduros, muito mais bem organizados. A gente foi colega em alguns desses cursos aí e a gente vê que no fundo tem oportunidade para fazer muita coisa no Brasil ainda, né? Ô Tiago, engraçado, né? Que no Brasil as coisas demoram a chegar em relação à Europa. Então a gente fala de licenciamento de clubes hoje, por exemplo, né? Que a gente está falando aqui e não está tão na prática ainda. Na Europa tem mais de 20 anos que existe o Fair Play Financeiro. Aqui não chegou. Curso de técnico, então, lá tem muito tempo que é obrigatório, né? A famosa história do Zidane que não pôde assumir o Real Madrid na La Liga porque ele não tinha o curso ainda para isso e é que agora, embora a gente tenha alguns técnicos, até que são contra, falam aí, né? Mas na parte de gestão, isso também eu acho que é curioso porque não por acaso, eu falo que as grandes mudanças na vida são na dor ou no amor. A do Cruzeiro, por exemplo, na SAF se deu na dor, infelizmente. Espero que outras SAFs vão vir no amor e nós vamos falar de SAF ainda. Mas a gestão eu acho que tem isso. Eu brinco nas palestras que eu faço que não por acaso o primeiro curso de gestão da CBA foi em 2015, logo um ano depois do 7x1, a derrota do Brasil em 2014. Para a Alemanha ali todo mundo começou, mas o que a Alemanha faz? Aí você lembra aquele tanto de reportagem, a Alemanha fazia isso de base, mas a Alemanha já fazia gestão, né? E aqui o que a gente estava acostumado? O gestor de futebol que é o gestor de intuição. Eu vejo futebol, logo eu entendo de futebol. Então eu acho que eu imagino que você enfrentou um pouco dessa barreira no começo, embora você estivesse num clube de gestão empresarial quando você começou, mas nas próprias reuniões que você ia, talvez todo mundo olhava meio com o rabo de olho Lá vem o intelectual do futebol, né? Como é que era isso no começo? É assim, ó, Sérgio. Primeiro, o Brasil, principalmente no futebol, acredita pouco em conhecimento, né? Então a gente lida com esse desafio. Ainda é visto como disruptivo quem traz essa abordagem. E, pô, você lembra a experiência que nós tivemos junto no Cruzeiro em muitos momentos? Ah, é o diretor de planilha, é o diretor... Análise de desempenho, eles achando que a análise não faz substituir o olho, né? É isso, como se fosse pejorativo você controlar o orçamento, você ter um plano, você ter um caminho de médio prazo para construir. Então eu entendo que esse é o papel do gestor, do dirigente. O jogo, ele pertence ao treinador e aos atletas. Ao dirigente pertence uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais estratégica, menos operacional, né? Mas a gente ainda vive um mercado que, como você bem disse, ele é reativo. A própria escola de treinadores é posterior ao 7 a 1. A gente não investia em formação e educação. Ou seja, não existia e não existe ainda, na verdade, um modelo para se desenvolver os treinadores. Cada um tem a sua ideia e desenvolve ela individualmente. Isso foi fazendo com que o Brasil, no decorrer do processo, tenha evoluído menos que vários outros países. E assim, num recorte pequeno, olha a América do Sul, olha o quanto o Brasil era muito dominante 20 anos atrás. E hoje, qualquer que seja o adversário, o Brasil tem dificuldade. Se você olha as competições de categoria de base, a Venezuela já chegou na final do Mundial Sub-20, por exemplo. Isso era inimaginável 20 anos atrás. Isso é fruto de trabalho de décadas. Não é um processo de uma semana, de um ano. Reflete na própria seleção, tem 21 anos que a gente não ganhou o Mundial, quando a gente foi dominante durante muito tempo. Exato, porque o jogo mudou, essa indústria foi para um outro lado e o Brasil continua muito convicto de que, chegando lá a gente resolve. E eu acho que isso acaba sendo também, não sei se você concorda, um pouco cultural. Porque, infelizmente, a torcida quer ver quem ganha. E aí, para ganhar, pode-se fazer as coisas erradas. E eu uso muito uma frase que você falou, quando você saiu do Cruzeiro, agora eu estou começando o final, que eu quero falar do seu começo no Cruzeiro, que foi o problema que o futebol é o ambiente mais favorável para o errado que dá certo. Ou o certo que dá errado, mas no caso o errado que dá certo, ou o errado fora, certo e de campo ganhou, todo mundo só aplaude. É, porque é o resultado pelo resultado, né, Sérgio? O torcedor está no papel dele. E não o processo. Exato, não como isso foi construído, o quanto isso é sustentável, né? Mas, assim, tem um amadurecimento do mercado brasileiro também. Se olha clubes como o Flamengo, o Palmeiras veio no processo de reconstrução, apesar de ainda carregar um endividamento muito alto. Eu cito muito, embora tenham sido rebaixados, e muita gente me xingava quando eu falava isso, Grêmio e Bahia também. Não é porque o resultado do esportivo foi ruim que a gestão estava errada. Sim. Grêmio e Bahia passam por um processo de amadurecimento de gestão muito bom também. O Atlético Paranaense é um exemplo de uma estrutura que acredita em ciência, acredita em conhecimento, acredita num processo de médio prazo. Então, é um clube que vem ganhando uma outra proporção. Então, se olha o Atlético hoje, quando você vê a relação torcida dele, valor de marca, e a posição que ele tem no ranking CBF e Comebol, por exemplo, ele tem um destaque muito maior do que a representatividade comercial dele. Mas eu falo que o Petralha foi um cara diferente também, porque ele começou a construção literalmente por baixo, como muita gente faz de começar pelo telhado, porque o Atlético Paranaense, um time que ainda não estava consolidado uma Série A, fez um CT igual do Caju, que é referência, né? Que eu sei que vocês estão fazendo igual. É, e numa época que acho que talvez o Cruzeiro tenha sido um pioneiro também, no que diz respeito à infraestrutura. Sim, quando fez a tocação de 2003, sim. O Cruzeiro, o próprio São Paulo, o Atlético Paranaense, por um período de tempo, foram clubes muito diferenciados nesse aspecto. A partir do momento que todo mundo passa a enxergar a infraestrutura como decisivo, isso já não é mais um diferencial. Isso só te posiciona no mesmo patamar que todos, né? Quem não tem, na verdade, passa a ter uma desvantagem. E por aí vai, né? Você vai criando diferenciais diferentes conforme o jogo e a indústria foi evoluindo, né? E aí eu acho bacana, agora vamos voltar para esse começo lá que eu estava falando de Cruzeiro, porque aí você vem com essa formação diferente e inovadora, e de fato a gente acompanhava o mercado de futebol aí e não tinha, como hoje ainda tem poucos com a sua formação, mas muitos chabus com fazer essas formações dentro do futebol. Qual que você sentiu aí que foi o seu primeiro impacto nessa diferença? Aí exatamente sai do modelo empresarial que prima por isso, pelo orçamento, por tudo certo, para bater num time que tem nove milhões de torcedores que só querem ver vitória. Senhor, esse lado de o tamanho do clube, a marca, a representatividade, foi o grande ponto positivo da experiência que eu tive no Cruzeiro, assim. É para um cara que é apaixonado por futebol, fã disso como eu, assim, é indescritível você estar num clube com essa força, estádio cheio, aquela manifestação de amor, de paixão pelo clube num nível que eu não tinha vivido ainda. Então, chegar no estádio em jogos decisivos, como foi a semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, em 2016, e aquela recepção ao ônibus, à delegação, cara, são emoções, experiências que nunca vão ser apagadas. A recepção boa em BH e as pedradas que a gente tomou lá em Porto Alegre, né? É verdade, é verdade, aconteceu também. O mano quase tomou uma pedra na cabeça do nosso lado ali. Verdade. Mas assim, então, esse lado para mim foi muito prazeroso estar no Cruzeiro. Para mim ficou uma frustração muito grande, eu acho que eu vou carregar ela para sempre, de não ter conseguido ajudar a organização Cruzeiro a mudar um pouco os conceitos que já tinha na época. E a gente foi muito cúmplice nessa briga em muitos momentos. Era muito evidente que a tendência era perigosa. Se eu continuasse caminhando da forma como estava, o Cruzeiro iria para um ponto sensível ali, como infelizmente foi. Então, o pesar que eu tenho de não ter conseguido ali mostrar isso de uma forma mais enfática, fazer com que o clube apostasse num outro caminho, que naquele momento era reduzir custo, olhar mais para as categorias de base, voltar a ser um Cruzeiro lá dos anos 90, que contratava atletas que tinham ali no Cruzeiro o seu ápice de desempenho, vinham em pontos questionáveis. Ainda assim, o Cruzeiro sempre foi vitorioso com essa estratégia e saudável economicamente. Então, isso é um ponto que eu lamento muito não ter conseguido construir ali, porque eu acho que tanto é que a decisão de sair, ela passa por isso. Porque o que eu posso entregar é isso aqui. E eu, gente, eu acho que o Thiago ganhou ainda mais a minha admiração, apesar da gente, como ele falou, já ter criado uma relação de amizade. Mas quando ele toma essa decisão, não é fácil, eu acho, qualquer diretor de futebol, qualquer pessoa que queira viver disso, chegar no fim da temporada e falar, eu quero sair. Eu quero sair porque os valores que estão aqui não batem com os meus. O que está sendo praticado não bate com o que eu acredito. E acho que hoje qualquer diretor de futebol que chegar num clube da grandeza do Cruzeiro, e falar, eu quero sair porque não combina comigo, é difícil. Eu nunca tinha visto essa atitude, para ser sincero. Então, chegou mais no respeito ali ainda, e que eu acho bacana, Thiago. Foi aí que você cunhou aquela frase, saindo, não é? O problema do futebol é esse. O que acontece? Acho que você anteviu a situação, porque vem 2017. A forma como estava sendo praticada acabou sendo coroada, como a Copa do Brasil, e depois, quando chegou numa outra gestão, ganhou outra. Mas depois vem um declínio, que é o que eu falo hoje com toda a torcida. Valeu a pena esses títulos? Quem está pensando só em título, valeu a pena o que a gente teve que viver depois? Que as pessoas, eu acho que aí, até nisso o caso, o Cruzeiro vai, às vezes, nos ajudar na forma que a gente que está na parte da gestão pensa, mas a implantar, implementar essa cultura na torcida, de que não adianta só jogar por ganhar. Tem que ter um plano para frente. É, 100%. Porque aí depois você tem um impacto para uma geração, né? Então, olha, posterior a esse ciclo do Cruzeiro, quantas temporadas já estão caminhando, com muita dificuldade de se estruturar, de se organizar, é importante o retorno à Série A, é importante fazer uma boa Série A para buscar essa estabilidade. Agora, o desafio fora de campo, ele continua sendo de médio e longo prazo, de fazer com que a instituição retome um poder de competitividade e investimento que o Cruzeiro sempre teve, historicamente. E já vinha de 13, 14, né? Porque você já tinha identificado isso quando você chegou, e tanto que eu, depois, como presidente, convivi com vários bloqueios trabalhistas de atletas de 2012, 13, 14, né? E, às vezes, você chegava lá, olha, nós vamos ter uma dívida que vai vencer. Ah, não, deixa aí que dá para a gente recorrer, vamos gastar o dinheiro com outra coisa. E não pensava nessa parte do clube, né? Exato. E o que vem pela frente, né? Como é que a gente torna esse processo sustentável? Então, assim, essa é a minha cabeça. Então, hoje, dentro do Red Bull Bragantino, para mim é muito mais importante a construção de uma estrutura saudável e sustentável do que necessariamente ter um título temporal. Nesse ano ou em uma específica situação. Então, a gente trabalha muito com essa questão de fazer com que a entidade seja saudável, forte o suficiente. E aí, eventualmente, você vai conseguir jogar uma final, decidir um título, gradativamente vai se tornando apto a ser campeão de algo, né? E eu acho bacana que aqueles que fazem o certo e fazem o bem, eles são brindados com coisas boas depois. E você, então, acaba saindo do cruzeiro. E por isso que eu falo uma atitude corajosa, que quem quiser pesquisar a sua história vê que você ficou fora do mercado alguns meses, ou seja, você não tinha nada certo. E ter essa oportunidade de voltar para casa. Eu brinco que, embora naquele momento o Red Bull, ainda não era o Red Bull Bragantino, né? Não, era o Red Bull Brasil. O Red Bull ainda era um time que em divisão inferior, não tinha a torcida do Cruzeiro, etc. Mas eu acho que você acabou caindo para cima dentro do que você imagina, porque aí você vem e pega um novo projeto que você pode chefiar e implementar, ajudar a implementar a cultura que você sempre acreditou, né? Então, é sério, foram 12 anos trabalhando, construindo uma carreira, uma trajetória para ter a oportunidade de chegar num grande clube que foi o Cruzeiro, né? Então, o estar lá no primeiro momento foi de muita euforia, muita felicidade. E o que eu falei? Todo esse lado que eu pude viver, trabalhar com grandes jogadores, com uma história destacada, trabalhar com grandes treinadores, conviver dentro de um clube desse tamanho, foi uma experiência que me preparou muito para o que veio depois. A decisão de sair, sem dúvida, foi a decisão mais difícil da minha vida, pessoal e profissional, porque minha família foi para Belo Horizonte, eu tenho dois filhos, eles tinham 4 e 2 anos. Eu sei quando você me comunicou isso, eu também... Então, não era uma decisão que impactava só a minha vida profissional, mas a vida pessoal também, minha esposa, os filhos, escola, e a gente estava vivendo muito bem em Belo Horizonte. E aí, como você bem disse, eu fiquei ali num limbo, para que lado eu vou, mas eu tinha certeza de que o que eu podia entregar não é o que o Cruzeiro queria construir naquele momento ali e não tinha sentido para nenhum dos dois lados. E aí, quando a Red Bull me procura de volta, para que eu pudesse voltar para o Red Bull Brasil, mas já pensando no que é hoje o Red Bull Bragantino, por exemplo. Como que a gente encontra um caminho para construir diferente. O Red Bull Brasil foi um clube criado do zero, que não tinha alma, não conseguiu desenvolver isso e não atingiria os objetivos que a Red Bull buscava no futebol brasileiro. E aí, foi sim um passo atrás na época, porque voltava para uma estrutura que não jogava a Série A de brasileiro, que não competia em alto nível, quando você olha só o aspecto desportivo, mas do ponto de vista de gestão, era um desafio maravilhoso, que hoje eu tenho muito orgulho de ter rompido, de ter encontrado essa solução, construído o Red Bull Bragantino. E conta essa experiência que nós vamos falar um pouquinho agora de clube, empresa e safra, e eu acho bacana porque é isso, vocês vêm, jogam então uma Série D e aí vem o... Eu quero que você conte um pouco do Red Bull, porque a gente foi colega no curso da FIFA agora e foi bacana quando você fez a apresentação, né? Mas aí, Tiago, eu quero que você me conte agora um pouco dessa história que a gente está passando aqui agora para clube, empresa, quero falar um pouquinho de safra, da sua opinião e tal. Eu quero que você fale desse modelo Red Bull, que o Red Bull busca e como vocês tomaram essa decisão. Me lembra um pouco talvez da história que eu li do Leipzig, né? Quando compraram o clube, só que lá era a quinta divisão e subiu. Quinta divisão, futebol é bom. E aí caminhou por aí e até para você contar que a gente foi colega de um curso na FIFA e tinha que fazer a apresentação final sobre o seu clube e o Tiago foi falar do Red Bull e a gente tinha o professor, o Estevam Mendes, que estava buscando um modelo sustentável economicamente do futebol. Você falou, ó, aqui é diferente, aqui a banda toca de outro jeito. Então conta para nós um pouco desse modelo Red Bull, como o Red Bull pensa e acho que encaixa com tudo que você acredita e quer fazer também. E como foi esse processo do Red Bull Brasil virar Red Bull Bragantino? É, no fundo, assim, a Red Bull, todo mundo conhece o produto, a empresa, vários projetos, Fórmula 1, uma série de outras ações. É uma marca que acredita no esporte pra caramba, como meio de comunicação, de construção de marca, de estilo de vida. E o futebol vem nessa direção também. O futebol é um movimento cultural, é algo global, que tem um potencial enorme. E a gente já vem percebendo isso na América do Sul, no Brasil, o impacto que o Red Bull Bragantino gera pra marca é muito maior do que o tamanho do clube só, ou a cidade, ou a nossa torcida, pela força que o futebol tem. E a Red Bull tem algumas peculiaridades. É o nome nos projetos ou nos clubes. É a marca. É uma empresa de bem de consumo que é proprietária da plataforma esportiva, ela não é patrocinadora. Então são características da marca que não eram fáceis de ser adaptadas ao nosso mercado. Por isso que o Red Bull Brasil foi uma tentativa de criar um clube do zero, não evoluiu do ponto de vista de torcida, desportivamente até evoluiu. O problema é que você nunca teria uma torcida atrás do clube, uma cidade. E aí a gente começa a mapear o mercado pra buscar associações que pudessem ter interesse ou estarem aptas a esse movimento. Porque ao mesmo tempo a Red Bull controla 100%, não é congestão, não é SAF, a lei não existia. É legal porque eu estou citando esse exemplo. Eu vou fazendo um livro de SAF, eu vou lá atrás e busco o Palmeiras, Parmalat, contos, casa, HMTF, Cruzeiro, Corinthians, Nations Bank, Vasco, ESL, Corinthians, Flamengo. E termino com o modelo Red Bull Bragantino falando que é diferente de tudo que foi feito lá atrás. Porque lá teve congestão, licenciamento, teve um monte de modelo. E o Red Bull é peculiar. Exato, em todos os modelos, incluindo a SAF, de alguma maneira, associação, investidor, empresa cooperam. No caso da Red Bull, a Red Bull é dona da plataforma. Ela tem liberdade e autonomia total. E aí dentro desse mapeamento a gente encontra o Bragantino, que até então liderado há muitas décadas pela família Chedi. O Marco Chedi, que é o nosso presidente de honra, que estava à frente. Mas percebia que a família não tinha capacidade de aportar investimento para competir no futebol de hoje. Então um clube que teve muito sucesso, principalmente no início dos anos 90. Campeão paulista, vice-campeão brasileiro. Barreira, Mauro Silva. Barreira, Vareleiro Xemburgo, Mauro Silva, vários jogadores projetaram aqui. Mais recente, Romarinho, Paulinho, outro ciclo. Mas que o clube tinha dificuldade de competir por conta do caminho que a indústria do futebol levou. E aí eu sempre destaco isso, porque não é fácil um dirigente de clube, assim como você fez, ele fez, ter a visão da indústria, a visão empresarial de eu vou abrir mão de poder sim. Pensando no bem do meu clube. Pensando no desenvolvimento da instituição. Isso não é normal no nosso mundo. Nós sabemos disso. A guerra de poder dentro do futebol está acima, às vezes, do interesse das organizações. Então, assim como, de novo, você fez isso no Cruzeiro agora, pensando no melhor da instituição, no desenvolvimento. Ele teve essa visão também. A gente chegou num acordo, desenvolveu uma operação onde a associação foi convertida numa limitada. E a Red Bull hoje é dona do Red Bull Bragantino, num modelo diferente. Nós somos uma limitada, nós não somos SAF, não existe uma cooperação entre associação e investidor. É tudo uma coisa só. E o Red Bull Brasil passa a ser um clube B nosso, hoje, dentro do estado de São Paulo, principalmente. Que a partir desse ano a gente mudou só a nomenclatura. Ele virou Red Bull Bragantino 2. Então, é uma equipe que joga com divisões menores em São Paulo, para que os atletas tenham uma transição base profissional. E bacana que com bastante sucesso, né? Porque você vem no primeiro ano, assim como o Cruzeiro sobe pé nas costas no seu primeiro ano, no segundo ano já pega uma final do Sul-Americana, né? Então, assim, é legal quando esse resultado desportivo reflete o resultado de fora. E não é uma coisa de sorte aleatória, né? Reflete porque tem uma consistência no trabalho. É, e vai virando um desafio cada vez maior, né, Sérgio? Então, é isso. De fato, vai tudo muito rápido. A gente entra no Bragantino com 15 dias para iniciar a Série B. É campeão da Série B, joga a Série A o primeiro ano. O turno todo nós passamos na zona de rebaixamento. A diferença da B para A é muito grande. É uma transição muito dura. E nós tivemos troca de treinador, mudamos a ideia de jogo, o perfil de jogador nessa transição. A gente passa aí 19, 20 rodadas construindo, mas no Z4. E aí o retorno nosso, ele é muito bom. A equipe ganha consistência, confiança. Aí a gente termina em décimo, aí Sul-Americana no outro ano, Libertadores. E agora nós estamos indo aí para a quarta temporada de Série A consecutiva. Entre os quatro menores do Paulista já esse ano, né? É, já pelo segundo ano consecutivo a gente chega nas semifinais do Paulista. Então, gradativamente o processo está evoluindo. Tiago, e agora a gente falando desse modelo empresarial e a gente falando de SAF, eu acho bacana você explicar, porque muitas vezes eu tenho que explicar, mas eu não sou o titular da coisa e você sim. Quando a gente fala isso, até primeiro, porque eu sempre explico que a lei da SAF, que foi aprovada em 2021, ela não é a lei do clube empresa. Como você mesmo falou, o Red Bull já era uma empresa, uma sociedade limitada. Vem a lei da SAF depois. A gente tem o Cuiabá, por exemplo, que era uma limitada também e quis se tornar uma SAF. E tem o caso do Red Bull que não quis. Então, explica você aí, tecnicamente, para o pessoal aí, por que a Red Bull é um clube empresa, continua sendo, mas não é uma SAF. Sim, Sérgio, primeiro é destacar e reconhecer os pontos positivos e a qualidade da lei, né? Porque muita coisa no Brasil o tempo todo é alvo mais de crítica do que de uma análise decente. Então, assim, o Brasil nunca teve segurança jurídica para atrair investimento em clube de futebol. Tanto é que lá no início dos anos 90, você já citou aí, Nations, ISL, RICS... HMTR. Todo mundo que veio para o Brasil quebrou a cara. Porque ou sofreu algum tipo de dano do clube, da relação, ou porque contratos não foram cumpridos. E o Brasil perdeu a primeira onda de poder atrair investimento de qualidade. Que veio logo após uma lei que foi a Leizico, né? Exato, é. Para trazer investimento de qualidade para os clubes brasileiros, né? Porque o investimento para tirar o atleta daqui, isso é história que existe há anos. Agora, a gente consegue melhorar o nosso campeonato produto futebol brasileiro, melhorando os clubes. Então, eu acho que, primeiro, que a lei da SAF é um marco nesse sentido. Porque, assim, qualquer um pode colocar um olhar negativo sobre ela, mas a verdade é que ela gera segurança jurídica para atrair investimento. E só um parênteses, né? 20 anos depois da Europa, igual a gente falou. Porque a gente ia pegar na Itália 81, na França 84, França e Espanha, Portugal e Espanha década de 90, e nós aqui 2021. Exato. E é por isso que hoje, em tão pouco tempo, o futebol brasileiro é tão rico, tão atrativo, que em tão pouco tempo você já tem grandes grupos de investimento em diferentes indústrias no mundo todo que acreditam no futebol brasileiro. Então, hoje, não só a Red Bull, mas você tem no Bahia, no Botafogo, no Vasco, entre outros aí que estão por vir. Caminhando. Próprio Cruzeiro. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante destacar. Mas eu te cortei o porquê que a Red Bull não vai para o modelo. É, não, sim, então. Porque a SAF criou um mecanismo onde o investidor pode vir, se associar à associação, cada um tem o seu processo de governança, sua distribuição societária, ter segurança jurídica para controlar a operação do futebol, porque aquela ideia de que o investidor vai pôr dinheiro para que a associação controle a operação, no mundo de hoje, ela também já não vai mais existir. E no caso da Red Bull, por essa característica de controle total e absoluto, ser dono da plataforma, tem a questão da marca, né? O branding da Red Bull, ele é sensível. Quando a gente entra, troca escudo no Bragantino, é um movimento delicado em que a gente geriu com muito cuidado e respeito e até hoje é um ponto que a gente tem atenção e precisa ter, porque mexe com a tradição, mexe com os símbolos. Então, assim, a Red Bull não se tornou uma SAF inicialmente porque a lei não existia e hoje, avaliando a lei e avaliando o que nós somos, a lei não foi feita para o modelo da Red Bull. Então, ela gera uma série de imperfeições. Ela é muito boa para a relação, associação e investidor juntos. Que era a maioria, né? Exato, que é a maioria. Porque o Red Bull era uma exceção. E não é o nosso caso. Então, por isso a opção de, apesar de uma grande desvantagem tributária, continuar sendo uma limitada, mesmo operando como clube de futebol. Agora, é isso. Acho que a SAF, ela torna viável a atratividade de investidores e quem não quiser fazer também, não faça e está tudo em ordem. Não tem problema. Eu falo assim, né? Voltando ao que a gente disse lá atrás. Acho que vão ter dois movimentos. As mudanças drásticas se dão na dor ou no amor. Quem teve que fazer correndo, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, fez na dor. Bahia, talvez um pouco também, porque vim naquele momento complicado ali da Série B. Mas eu acho que talvez, mais na frente, não sei o seu pensamento. Vai ser complicado para os outros clubes não irem. Eu fiz uma palestra com o Marcelo Paz, ano passado, lá no Confute. Achei legal, foi o que ele falou. Hoje eu não penso em fazer no Fortaleza. Mas se o Ceará faz e coloca 500 milhões para dentro para investir no futebol, eu acho que eu vou ser um pouco cobrado disso, né? Então, eu vou ter que fazer. Então, talvez seja um caminho natural. Ou talvez, igual o próprio Flamengo, fala que vai fazer e não sabe quando vai vender, o que vai vender. Se pode até para o mercado de capital fazer um movimento completamente diferente. E assim, Sérgio, é outra coisa que a gente traduziu a SAF como virou SAF e vai ganhar campeonato. Essa relação também não existe. Então, hoje existe uma cobrança e uma expectativa sobre as SAFs que ela não é condizente com a realidade. Então, com um dia, se Deus quiser, nós vamos ter 20 SAFs, 4 vão cair, né? Exato. Só um vai ser campeão. Então, assim, não tem como. O tornar-se SAF é tornar a gestão mais saudável, mais segura, eventualmente também, porque o fato de ser SAF não impede de você ter uma gestão que seja ali nociva à entidade. Agora, eu concordo contigo no sentido de que quem não fizer vai conseguir dar continuidade se tiver harmonia política, né? Então, a associação, o Flamengo é um exemplo. O Flamengo, de certa forma, vem lá desde o Bandeira. São pessoas do mesmo grupo que tem ali a sua flutuação política, mas a linha de pensamento é basicamente contínua, né? Então, o Bandeira pagou seis anos ali para transformar o que era o Flamengo, para que o Flamengo pudesse passar a ser mais competitivo. Então, assim, o Flamengo é produto de um projeto de 10 anos. Uma SAF não vai virar Flamengo em um. E o Bandeira, que eu falo que foi o precursor disso tudo, né? A gente já ficou lá seis anos sofrendo, foi xingado de tudo quanto é lado, não ganhou nada, apesar de ter ganhado uma Copa do Brasil nesse caminho, ganhou sim, mas, assim, o reconhecimento dele veio depois, né? É, mas como você bem sabe, dentro do nosso mundo, dentro do mercado, é um cara respeitadíssimo e muito bem conceituado, né? A opinião pública tem outros critérios para avaliar, mas todos nós somos admiradores e respeitamos muito. Eu sempre falei dele em entrevista como paradigma, sem dúvida nenhuma. É, para mim, assim, do que eu conheço, a história do Flamengo, é o melhor presidente da história do Flamengo, porque ele muda a tendência do Flamengo drasticamente. e a esse custo, né? Ao custo de... Do sacrifício próprio. Da própria reputação, né? Mas aí, já caminhando até para o fim, Tiago, para a gente também não estender muito, eu acho que você tocou num assunto que é importante a gente falar, que eu sei que você defende, que você lidera de alguma forma, e entende bem por estar numa organização mundial que só joga nos outros lugares, né? Nos outros países só joga liga, né? E acho que você tocou numa palavra que eu costumo dizer muito, a gente só muda o futebol quando começa a mudar a base, que é os clubes, esses clubes vão permitir você fazer um campeonato melhor, né? E tudo que a gente briga e vê... Por que a gente vê as grandes ligas americanas dando certo? Porque eles se baseiam em competitividade, né? E hoje a gente vê um movimento de liga aí, ainda um pouco dividido, né? O Red Bull Bragantino está num movimento na Libra, né? E a gente vê a outra liga forte de futebol nessa discussão. Eu queria entender de você, você explicar um pouco na sua visão, por que eu escolhi a Libra e o que você acha que falta para todo mundo estar junto, que no final é bom para todo mundo. Então, alguém vai ter que ceder. Nós estamos só esperando quem. Assim, ó, Sérgio, você... Tudo que a gente vai dizer aqui sobre liga são coisas já batidas fora do Brasil, não é nenhuma novidade, nenhuma inovação. O produto é o futebol, o produto não é o clube, não é o Red Bull Bragantino. Quanto mais organizado, melhor produzido for isso, maior valor comercial vai ter, maior credibilidade junto ao torcedor, anunciante. Isso traz mais dinheiro. Tanto é que, independente de ser Libra ou Forte Futebol, os dois grupos têm assessores técnicos que projetam uma receita inicial de 4 bilhões de reais por ano para a liga, comparado com 2.1 hoje. Então, se os analistas dos dois lados estiverem minimamente corretos financeiramente, o futebol brasileiro dobra de tamanho já no primeiro ano de implementação da nova liga. Agora, a liga só existe se tiver todos os clubes juntos. Ela em bloco separado, ela não existe, né? Então, eu acho que esse é o ponto de maior atenção. Nós somos, do ponto de vista comercial, um clube pequeno dentro desse universo, pelo tamanho da nossa cidade, da nossa torcida, apesar da grandiosidade da marca Red Bull dentro desse ambiente. Nós somos um clube pequeno. Talvez teríamos muito mais razões comerciais individuais para estar do lado do Forte Futebol do que do lado da Libra. O ponto é que o valor desse negócio está nas grandes marcas. Então, é muito simples o racional. Óbvio que a gente precisa trabalhar a distribuição de receita, tentar equilibrar isso. Agora, as grandes marcas é que são os propulsores de tudo isso. Então, não adianta se aglutinar um monte de marcas de menor valor e entender que isso tem o mesmo valor comercial do que os grandes. Então, a gente optou desde o início para estar perto das grandes marcas, contribuir com conhecimento, com parte técnica, saber qual é o nosso tamanho. E a entender, Sérgio, que por mais que você equilibre a distribuição de receita de televisão, a receita de televisão para um clube como o Red Bull Bragantino representa 60% do orçamento. Para o Flamengo, é 25%. Então, a distância financeira não está no dinheiro de televisão. Ela está no tamanho da torcida. É 42 milhões de torcedores. No tamanho da marca, no programa de sócio, por aí vai. Então, esse desafio é de cada clube de desenvolver a sua estratégia comercial. E a outra coisa é que precisa ter um momento de transição. A gente não sai do que é hoje para o mundo ideal em uma temporada. A Premier League não fez, a La Liga não fez, a Bundesliga não fez. Mas a gente tem dificuldade de começar as coisas. Eu espero que a gente consiga achar um entendimento nessas conversas. Muita coisa já foi aprovada dentro da Libra. Toda vez que mexe, os grandes clubes abrem mão de receita pelo bem da distribuição, da criação da Liga. E eu espero, sinceramente, que os dois grupos se entendam o mais rápido possível. Porque nós já estamos atrasados. Nós já estamos há quase um ano e meio de não ter contrato. E isso é perigoso. Eu também acho curioso isso, Thiago. Porque eu não cheguei. Eu cheguei a participar de poucas reuniões no começo sobre o assunto. Depois teve a transição para o Ronaldo. Mas é que o clube... Vamos botar dois exemplos de Mineiros, Cruzeiro e Atlético. Eu vivia reclamando no âmbito nacional, que tinha que dividir mais. Mas chega no Mineiro e não quer dividir com os pequenos. Então, a gente não pode ter dois pesos, duas medidas. A gente tem que tentar buscar um entendimento. E outra coisa que você falou legal foi da competição. Acho que é legal sempre a gente conseguir contar algumas coisas diferentes. E eu me lembro daquela vez que estivemos juntos em Milão, conversando com o Leonardo. E o Leonardo criticando a competição. Falando, para começar, brasileirão. Como é que o japonês fala brasileirão? Tem que criar um nome atraente. Uma competição com horários, com coisas definidas. Hoje, se a gente quiser... Em abril, vai lançar a tabela da NFL. Você compra ingresso para o último jogo. No Brasil, Cruzeiro e Red Bull vão jogar a terceira rodada. Nós não sabemos o dia que vai ser ainda. E esse jogo vai acontecer daqui a um mês. Então, precisa melhorar isso. Acho que de uma forma geral. Organização de calendário. Tem uma coisa mais segura para isso. Questão de mudança que a gente tem aqui. Muda dia, muda horário. Enfim, acho que a gente precisa disso para fazer o produto mais atraente. Perfeito, Sérgio. Se o produto é difícil para quem está dentro, a gente está falando de uma coisa simples, que é a tabela. Se o impacto para nós que estamos dentro é complicado, você não saber onde você vai jogar daqui a um mês, porque tem avião, tem hotel, tem logística, tem programação das comissões técnicas. Imagina para o torcedor que quer organizar a própria vida para ir no jogo ou não. Imagina para o torcedor que quer saber que dia que tem o jogo para conciliar com o aniversário do filho, da filha, da mãe. Então, assim, vira um processo muito aleatório, onde o consumidor é maltratado dentro desse ambiente. E isso independe do clube. Se você não organizar melhor o sistema, tanto faz. Se é Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, São Paulo, todo mundo vai sofrer. Todo mundo está sofrendo e perdendo dinheiro. Que é isso que a gente precisa mudar, né? Exato. Esperamos que a gente ache esse caminho aí rápido. Vamos achar. Meu amigo, quero te agradecer aí mais uma vez. Eu falo que está com o Thiago aí, todo bate-papo com ele. É sempre um aprendizado. Inclusive, a gente gostando disso, eu nem mencionei aquela hora, mas em 2016, quando a gente esteve junto no Cruzeiro, a gente fez um curso de gestão lá uma época, né, Thiago? Verdade. Foi um sucesso. Era só abrir a turma que dava 60 pessoas, que era o máximo que a gente conseguia absorver. Levamos diversos profissionais, conheci o nosso querido Brunor nessa época, o nosso Edu, você levou muita gente de fora aí também, com esse relacionamento, acho que é uma coisa importante que o futebol dá, né? Esse é um outro ponto que faltou, esses cursos que a gente fez, a gente pensar, a gente que adora futebol, de repente o cara que está do seu lado é o Carnavarro, né? De repente você está jogando uma pelada, como a gente falou com o João Pablo Angel, com caras que a gente viu jogando Copa do Mundo, né? O curso nós fizemos um encerramento no Mineirão com o Mauro Silva, lembra? O nosso curso foi Mauro Silva e Gilberto Silva chegou aí também. Exato. Então, assim, é um tetra e um pentacampeão, né? Então, isso que eu acho bacana e eu queria só encerrando, então, que hoje eu falo muito e eu falei quando eu estava conversando com o Minotauro sobre oportunidade, eu acho essa palavra muito importante, ele falou sobre a oportunidade que ele cria, que ele faz e eu queria que você falasse, aí já voltando um pouco para o começo, deixar aí o seu recado realmente para essas pessoas que estão aí hoje vendo a gente pela internet, que quer trabalhar, não sabe talvez por onde começar, não sabe se deve acreditar nisso e eu acho que a sua história é inspiradora por isso, você é um campeão por isso, porque você falou lá atrás, quando o mercado era muito mais difícil, você bateu no peito e falou, vou, ia bacana, teve um apoio de família, porque é difícil. Eu tenho amigos que viraram músicos, falaram que o pai queria ser músico, o pai queria deserdar o menino, você é doido, vai mexer com o muro, vai cantar em barzinho e uns deram certo, outros não, faz parte, mas acreditar e querer fazer desde o começo é importante. E acho que esse momento de profissionalização do esporte, ele abre esse leque. Então quem está vendo a gente aqui pode ser um nutricionista, um psicólogo, formado em educação física, qualquer pessoa que se inspirar na sua história de ter acreditado no começo, deixa seu recado para eles aí também. Ô Sérgio, obrigado pelo espaço, eu falei no início e eu tenho um dever comigo de defender isso, acreditar no conhecimento, aplicar o conhecimento e a ciência dentro do futebol, o futebol vai te desafiar a ir para o lado empírico, a ir para o lado místico muitas vezes, porque como tudo na vida, quando você faz as coisas de forma aleatória, às vezes dá certo, e as pessoas pegam aquele recorte do certo para tornar padrão. Então tanto faz a área que atua, essa indústria está indo para esse lado também, para a especialização do detalhe, o detalhe é o que faz a diferença hoje no futebol de alto nível, então é conhecimento e ter a coragem para defender e aplicar isso no dia a dia, não deixar se levar pelas forças externas que tem dentro desse ambiente, que pela paixão, pela visibilidade que tem, são muito fortes, então você dirige há anos um gigante como o Cruzeiro, você sabe o quão difícil é administrar o ambiente externo e o quanto influencia as decisões dentro. Então é isso, eu apostarei em conhecimento e a coragem para aplicar. Falou tudo, obrigado mais uma vez, nos receber aqui, agradecer o presente que eu recebi aqui, meu número de sorte é 3, realmente vocês acertaram aqui na 33, vou usar com bastante orgulho. Eu estou aqui, eu fui um centroavante e você descobriu o 7. Obrigado. Muito bom, está indicado o seu Redwood a sair aqui, já deu asas aqui, daqui nós vamos voar, vamos voar. Obrigado por tudo, prazer em recebê-lo aqui. Esse foi o nosso Fala Campeão número 2, com o nosso grande campeão Thiago Escuro, em breve estamos juntos com mais surpresa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.